Uma rede de solidariedade para reunir as doações foi montada com a supervisão da Luciene, que é líder quilombola. Essas famílias, na maioria, são quilombolas e comunidades rurais. Você pode doar roupas, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, água potável. Toda ajuda é bem-vinda neste momento. O IFG, Instituto Federal de Goiás, é um dos pontos de coleta e a reitora conclama os estudantes a participarem. As unidades que estão participando como pontos de coleta são Campos Anápolis, Campos Aparecida de Goiânia, Campos Inhumas, Campos Formosa, Campos Goiânia, Campos Uruaçu e a unidade de reitoria. Todos e todas vocês que estão nos ouvindo podem ajudar. As pessoas também podem doar na Enel, em qualquer uma das 71 lojas de atendimento até o dia 30 de janeiro. Esses alimentos aqui foram arrecadados na bilheteria do Parque Mutirama. São 310 cestas que vão ser levadas para Cavalcante. Durante as férias, o Mutirama recebe cerca de 2 mil pessoas por dia. O parque está funcionando até as 10 da noite. Quem quiser vir, se divertir e ainda ajudar as famílias do Nordeste Goiano, basta trazer um quilo de alimento não perecível. Ao invés de a gente cobrar o bilhete, vamos propor uma ação onde não vai ser fator impeditivo para poder entrar no parque. A gente não troca a entrada do parque pelo quilo de alimento. Nós falamos o quê? Quem tiver condições e puder, que traga um quilo de alimento não perecível. 1.600 famílias estão isoladas e dependem dessas doações. Vivem em regiões que foram alagadas e perderam tudo. 15 municípios goianos já decretaram situação de emergência. É difícil até chegar com os alimentos por terra. A situação aqui foi bem difícil, né? Todo mundo está percebendo aqui. Todo mundo aqui cavando aqui debaixo. O helicóptero levou uma remessa grande até a comunidade vão de almas. Em outros pontos, os mantimentos só chegam de barco. Importante é que cheguem. Aquelas pessoas que querem doar, venham até o CRAS e deixem aqui suas doações. Porque a Prefeitura, nós estamos levando até as comunidades, junto com os bombeiros, né? E a ajuda de muita gente, empresários aí. A gente está levando essas doações até as famílias que estão ilhadas. E aí Obrigado.